Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo eu quero falar com você sobre custo de oportunidade. Olha, a maneira mais simples de você entender isso é pensando da seguinte forma, que o custo de oportunidade é todo aquele custo que eu tenho por fazer ou deixar de fazer determinada coisa. Um exemplo fácil de se observar isso na prática é quando o empresário diz que não tem nenhum custo com estrutura física quando ele tem as suas atividades dentro de um prédio próprio. Tá, mas se aquele prédio ele está usando, ele tem um custo de oportunidade sim, que é o custo de oportunidade de locação daquele prédio, digamos que seja um galpão. O cara está usando um galpão para desenvolver ali as suas atividades comerciais e ele precisa de um galpão para guardar lá suas mercadorias e tal. Tudo bem, o galpão é próprio, é claro que ele vai ter uma despesa a menos, ele vai ter um custo fixo a menos, mas o fato de ele ter um custo fixo a menos por não ter que pagar um aluguel, não significa dizer que ele não tem um custo de oportunidade, porque caso ele não estivesse usando aquele galpão, ele poderia alugar para alguém que pagaria mensalmente um valor de aluguel para ele e ele teria uma renda decorrente da locação daquele prédio. Então isso aqui é o custo de oportunidade, ele está pagando um custo de oportunidade por estar usando o prédio próprio que ele tem. Então o custo de oportunidade é todo aquele custo que eu tenho por fazer ou deixar de fazer determinada coisa. Ele não se refere só a casos envolvendo bens. Você pode também pensar que o custo de oportunidade existe quando eu uso mal o meu tempo. Existem pessoas que têm resultados extraordinários nos seus negócios e tem pessoas que têm resultados que não são muito bons nos negócios. Isso depende de qual uso a pessoa está dando para o tempo dela. Como é que ela está utilizando o tempo para poder gerir o negócio dela? Com que qualidade ela está usando o tempo que é dado a ela? Eu vou te dar um exemplo prático disso aqui. Se você está me assistindo agora nesse momento, você deixou de fazer alguma coisa para estar assistindo a esse vídeo. Se aquilo que você deixou de fazer é uma coisa que vai te causar uma perda, um benefício, você vai perder um benefício que seria maior do que o benefício que você está assistindo a esse vídeo aqui, o seu custo de oportunidade é alto. Então, o uso que você dá para o seu tempo, ele também representa um custo de oportunidade. Se você está fazendo alguma coisa que é útil para os seus objetivos, para alcançar as suas metas, para alcançar os seus sonhos, o seu custo de oportunidade é baixo, porque você está dando uma aplicação otimizada para o seu tempo. E se você está fazendo alguma coisa, se você está gastando o seu tempo com procrastinação, adiando coisas e gastando o seu tempo com coisas que não te aproximam dos seus objetivos, você tem um custo de oportunidade alto, porque você está deixando de fazer alguma coisa que vai te levar na direção daquilo que você deseja. Então, essencialmente, o custo de oportunidade é isso, é aquilo que você perde por estar fazendo mau uso dos seus bens, por estar fazendo mau uso do seu tempo, por estar fazendo mau uso de qualquer coisa que te aproxime daquilo que é benefício para os seus projetos de vida, para os seus negócios, para tudo aquilo que te coloca na direção do que você deseja alcançar. Então, a dica de hoje era essa. Muito obrigado por ter me assistido. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like aí, deixa o seu comentário, deixa eu saber o que você achou desse vídeo. E se você tem interesse em se tornar consultor empresarial, eu te recomendo o meu treinamento Seja Consultor Agora. Aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para conhecer o meu treinamento. E lá eu te ensino, através de um passo a passo bem simples, tudo o que você precisa saber para se tornar consultor empresarial. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.